Os estudantes de medicina brasileiros que participarem do preteste do Revalida, o exame de revalidação de diplomas estrangeiros, vão receber um auxílio de 400 reais. O preteste faz parte de uma pesquisa que vai analisar a aplicação do exame. As provas estão marcadas para o dia 25 de agosto, tanto para brasileiros como para estrangeiros. O benefício oferecido aos estudantes brasileiros pretende incentivar a participação e auxiliar no pagamento de taxas das provas de residência médica.